Ah, mano, tem uma meia dúzia de jogo, eu não vou, não, não, vou pular. Mano, não teve reposição, só tem jogo ruim, ó, vai. 20% não, mano, aí vocês querem me fuder. Ó, tem quatro vampirinhas 170 aqui, alguém pegou ainda ou não? Fifinha 22. Não, tem mais, Vinícius. Fifinha 22, do Play 5 bosta, beleza? Fifinha 22, do Play 5 bosta, lacrado, R$ 60,00. Acho que é o jogo mais barato que nós vendeu do Play 5, ou quer dizer, do Play 5. R$ 60,00. É bom assim, lacrado. Ó, tá lacrado, beleza? Tá lacrado, tá bom? O jogo tá lacrado. Wii U, na caixinha, lacrado. R$ 120,00. Tem 12 peças, Star Fox. Star Fox do Wii U, lacrado na caixinha. Tem 12 peças, R$ 120,00. Quer fazer full set, vai ter que comprar essa merda aí. É japa? Não. GoPro, é, traz lá que eu não pago mesmo. Uma manja de ovulagem aqui, parece que eu comi o chocolate. É, você adianta. Ó, tem uma GoPro aqui, certo? Essa é a 10. Já com o carregadorzinho, tudo aqui, ó. GoPro 10. 10. Eu tinha passado a R$ 2,5, certo? R$ 2,5,00. R$ 2,5,00. R$ 2,5,00. A GoPro, R$ 10,00. Beleza? R$ 2,5,00. A GoPro, R$ 10,00. Tio Zé, eu queria a GoPro 11. Porque eu sou chique. Tá bom. Tem a 11 aqui. Ó, ó o naipe da onde. GoPro 11. R$ 2,5,00. Eu ia acordar na minha sala, quando eu vi que era assim, eu falo. Tem todos os sons, tem tudo. Celso, dá. Celso, das 10 às 20. Chate, ó. Ó, quem que gosta aí de Star Wars aí? Eu. Eu tô até com dó de quem gosta. Que agora vai entrar o sal. Vai entrar a trozobe inteira agora, ó. Se liga. Se liga, irmão. Boa. Vocês colaram o preço em cima do nome. Não, é só o nome da empresa, se bem que é Master Rapp. Que é o nome da empresa. Aqui, ó. Que é a 2002 e 2007. Licenciado, irmão. Isso aí, irmão. Tudo licenciado, etc, 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 etc. Completíssimo aí, Dami. Beleza? É nóis, Tadios. Tamanho, som. Mano, e ela é o bagulho do Harry Potter que você pode pôr embaixo da perna e voar. Não é? Assim voa? Quase. Quase. Matinete tentou. Leva na luna, velho. Olha o que, ela não pega a luna mesmo. 3,500, chat. 3,500. Pode procurar que o valor dela é na casa de 5 mil reais. Normalmente não está no Brasil. E não tem no Brasil. E essa merda aqui, pra você trazer essa trozoba aqui, você paga um frete de um caminhão. 3,5. Mais façação. 3,500. Tá, vai correr aí. Matinete, como que eu for na cubagem? Ó. Tem espalha aqui, só vai espaço. O Pétis tava brincando aqui. Você viu? Não, mas eu não montava. Quando fala réplica, é réplica do... Seria um sabre real. É. Não é que... É isso, do lado. Não vou ligar, não. Mas não, eu não gosto de Star Wars, velho. Quem gosta é que se lastra. Mas é que não gosta, que é legal. Até quem não gosta, é só da hora. Xunli Fight Pad de Play 3. Está lacrado. Está lacrado. R$ 500. R$ 500. Fight Pad de Play 3, lacrado. R$ 500. Play 2, R$ 500. Edição especial do Mortal Kombat. Tem um bicho do Gears of War aqui. Que bicho é esse? Vocês jogaram. Tomando um tiro. Low cost. Tomando um tiro na cabeça. É o headshot. É o low cost aqui, ó. Tomando um tiro. Deve ser tipo o que? É coisa barata. Low cost. Isso. R$ 350,00 no blister. R$ 350,00 no blister. Tahit Etudi. Eu tenho toro. Eu tenho medo.